E aí, meus feras! SSA 1, matemática aí pra vocês aí. Nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui as resoluções de algumas questões referentes ao SSA, certo? Que espero estar ajudando vocês aí com essas questões. Questões que eu vou trabalhar com vocês aqui vai ser uma questãozinha de funções e uma questão de tempo, certo? Que envolve horas aí, minutos aí, pra vocês trabalharem hoje aí e aprender e aplicar na prova de vocês, beleza? Eu sou o professor Marcos Torres do canal Matemática Visuals MT. Estou aqui pra ajudar você a estudar bem na prova do SSA 1 e conseguir tirar uma nota boa na sua prova, beleza? Vamos para o vídeo. Aí tem aqui, SSA 1, matemática, comigo, Marcos Torres. Então vamos ver. Essa questão foi a questão 14 da prova que disse o seguinte. No mês de setembro, uma loja de roupas teve um lucro de LI, vou estar colocando aqui, LY, de R$40.200,00. Está aqui R$40.200,00, beleza? Em função do que foi investido Y. Como representado na expressão, LY igual a 8Y mais 200. É uma questão bem tranquila aqui, que envolve função aí pra vocês, tá bom? Vamos lá. Uma função do primeiro grau. Quanto deverá, ou é, quanto deverá ser o investimento em reais no mês de outubro para que o lucro obtido quadriplique? O lucro quadriplique. Se ele falou pra você aqui na questão que o lucro tá aqui, ele é de R$40.200,00, ele quer quadriplicar no caso. Ele quer multiplicar por 4, isso aqui. Então seria exatamente R$40.200,00 vezes o valor 4. Vai dar 0, 0, 8, 0, 16. Então vai ficar R$160.800 aí pra vocês. Até aqui, beleza. Isso aqui, na verdade, é o valor exatamente de LY agora, né? Porque no caso ele quadriplicou o valor. Então no caso seria R$160.800,00, certo? Vou passar uma linhazinha aqui no meio pra dividir. Por que ficou assim? Porque ele falou na questão que o lucro, certo? O lucro aqui seria R$4.200,00. Só que ele quadriplicou. Então seria 4 vezes esse valor aqui, beleza? 4 vezes ele. Então multipliquei os dois aqui, ficou exatamente R$160.800,00. Então tem aqui, beleza. Só que aqui a questão, ó, presta bem atenção aqui agora. Essa questãozinha aqui que ela fala pra vocês, que o LY, ele vale isso aqui. Então, onde aparecer o LY, eu vou colocar isso. Então tá aqui o LY. Eu vou substituir. R$160.800,00 igual a 8Y mais 200. Vai virar uma equação do primeiro grau. Letra do nada e número do outro, não é isso? Como esse aqui é maior, eu vou deixar do lado de cá. R$160.800.00. E o 200, eu vou passar pra lá, ó. Então vai ficar menos 200. Tudo igual a 8Y. Vou subtrair aqui. R$160.800 menos 200. Vai dar exatamente R$160.600.00. É isso? Só é subtrair o resultado aí que vai dar aí exato pra vocês. Eu vou fazer só aqui pra vocês saberem de onde partiu isso. Esse valor, tirando exatamente 200, eu vou encontrar R$160.600.00. Como tá aí. Tudo igual a 8Y. Vou deixar o Y quietinho. E vou dividir esse valor, certo? R$160.600.00. Vou dividir esse valor por 8. R$16.000 dividido por 8 vai dar 2, certo? 2 vezes o 16 para 16 dá 0. Boto um 0 descendo aqui. 0 não dá pra dividir por 8, então eu vou repetir ele aqui. Vou descer o próximo valor que é o 6. 6 dá pra dividir por 8? Não. Vamos lá colocando o 0, certo? Se você observar direitinho, ó. Todos tá em 200. Ó, tudinho. 200, 200, 200. Menos o último. Então eu posso já arriscar esse que não serve pra mim. Tá vendo? Começou por 1 aqui, ó. Aqui tá começando por 0, certo? Você pode fazer por eliminação também. Então vamos continuar. Esse aqui tá fora. Aí agora, continuando. Vou descer agora o próximo valor. 60 de quantas vezes 8? Tem exatamente 7. 7 vezes 8 dá 56. Para 60 dá 4. Desce o próximo valor agora que é 40. 40 de quantas vezes 8? Tem 5. 5 vezes 8 dá 40. Para 40 dá 0. Então ficou 20.075. Resposta letra D. D de Deus, certo? Que vai ajudar você a estudar bem na prova do SSA 1. Beleza? Então, o SSA 1 aí pra vocês aí. Nesse tipo de questão, vocês estão observando aqui. É costumeiro cair na prova de vocês, na prova do SSA, questões desse tipo aí. Beleza? Se você já gostou dessa resoluçãozinha aqui, beleza? Se inscreve aí no canal pra tá acompanhando novos vídeos que serão lançados pra vocês aí referente ao SSA. Beleza? Vamos pra próxima questão. Vamos lá. Questão 2. Questão 2 é nomeada pela questão 20. Tá bom? E ela fala assim. Anda leva 15 minutos todos os dias para chegar ao trabalho. Então, quando você for fazer questão desse tipo, sempre nomeie as questões pra vocês terem uma noção do que vocês estão fazendo. Então, ele diz que ela leva 15 minutos para chegar ao trabalho. Beleza? Então, ida para o trabalho. Então, a ida para o trabalho, ela gastou 15 minutos. Então, até aqui, beleza. Depois ela fala o seguinte. Viajando de metrô, né? Ela trabalha 8 horas por dia. Então, o trabalho dela, certo? Ela trabalha 8 horas por dia. 8 horas por dia ela faz isso. E utiliza apenas 1 hora e 15 de almoço. Então, o almoço dela dura 1 hora e 15 minutos. 1 hora e 15 minutos. Até aqui, beleza. E tem intervalo para o almoço. Afim de conseguir largar mais cedo. Para retornar, ela pega uma carona, certo? Com o seu irmão e leva exatamente 35 minutos para chegar em casa. Então, pra chegar em casa, voltar pra casa, né? Então, volta pra casa, para casa. Ela gasta 35 minutos. Então, essa é a trajetória do dia a dia dessa pessoa aí, dessa Diana, certo? Que ela tem. Então, eu vou somar isso aqui para ter uma ideia aqui para mim quanto que ela gasta diariamente. Então, eu tenho aqui 8 horas. Eu vou somar aqui, ó. 8 horas com mais 1. Vou voltar aqui, ó. 8 horas mais 1 hora. Ela vai dar 9 horas. Até aqui, beleza. Depois eu tenho 15 minutos com mais 15 minutos. Esse 15 aqui com esse 15 aqui. E depois com 35. Somando, aqui eu tenho 5, 10, 15. Vai 1, 3, 4, 5, 6. Então, ficou isso aqui, 65. Só que aqui equivale mais 1 hora, né? Isso. Então, eu vou passar 1 hora para cá. 60, né? É como se tivesse assim. Deixa eu melhorar aqui para você entender melhor. Então, seria 9 horas, 60. 60 que sobrou, mais 5, certo? Então, o que equivale aqui? 61 horas. Então, eu posso somar aqui, ó. Então, ficaria 9 horas mais 1 hora, que é 60, mais 5. Pelo resultado final, ele vai ficar 10 horas. Isso aqui, ó. 10 horas mais exatamente 5 minutos, certo? Eu somei primeiro as horas, depois eu somei os minutos. Como ultrapassou aqui, 1 hora eu venho para cá somando com o 9, vai ficar 10 e vai sobrar exatamente só os 5 minutos. Então, 10 horas e 5 minutos é a resposta diária que essa pessoa tem. Só que ela fala o seguinte aqui na questão. Então, nessas condições, se Ana sai de casa todos os dias às 7 horas e 30 minutos, então, ela sai às 7 horas e 30 minutos, certo? E ela trabalha isso aqui, que são mais 10 horas e 5 minutos, certo? Ela quer saber em que horas ela chega em casa. Então, eu vou somar, 7 mais 10, vai dar 17 horas. E 30 mais 5, dá 35 minutos. Então, são 10 horas e 35 minutos a resolução aí dessa questão. E no caso, a hora que ela vai chegar em casa. Então, aqui, ó, letra C, certo? C de certo. C de certeza, sei que você vai conseguir entrar um SSA 1 na prova e vai se dar muito bem nessa prova. Beleza? Se você já gostou, deixa o likezinho aí, que ajuda bastante também o canal do professor Marcos Torres, no caso que sou eu, a se motivar cada vez mais a estar fazendo mais questões aí pra vocês também, se dar bem na prova. Beleza? Não esquece de compartilhar com os amigos de vocês. E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.